E aí Tem muito tempo que eu queria vir aqui Eu tava lá na Globo, aí não deixava eu vir O pessoal amarra lá, né? É, amarra lá um pouco Agora eu tô na Band, tô assim, com mais contas pra pagar Mas tô muito feliz Tá aparecendo mais em outros canais, mas tá devendo mais também Muito mais, muito mais E como é que foi trabalhar na Globo? Cara, depende qual fase Pode falar a verdade? Qual fase? Todas Bom, a fase caceta foi muito boa Foi incrível Porque eram eles querendo voltar com o programa Fazer dar certo e me inseriram no contexto Que foi o Caceta e Planeta Vai Fundo Isso, que me inseriram num contexto em que eu era um caceta Então, tipo, eu participava das reuniões, definia Aí eu fui pro Zorra Total Que, poxa, aí foi uma bosta total Era tipo um câncer Uou, Sherman agora teve um parto Você não espera voltar pra lá, não, né? Porque agora você não volta lá O Sherman já tá com 115 Não é possível que quando acabar meu quadrado Eu ia me barrar em algum lugar, entendeu? Ei, mas e aí? Por que foi uma bosta? Não, cara Porque, tipo, não aprovavam nada que eu fazia e tal E eu não fazia nada Eu fiquei fora do ar, acho que quase o ano inteiro Eu voltei fazendo a Dilma Aí já tinha a Fabiana Carla fazendo a Dilma A Fabiana Carla meio que tinha ciúme de mim Assim, assim Mas você foi o pioneiro da Dilma, assim? É, não Na verdade, pioneiro Quem gravou primeiro, eu acho, foi o Carioca Mas o Carioca nem imitava Ele fazia uma coisa meio Lula, assim Imitando mesmo Quem foi o primeiro fui eu Aí depois vieram todos uma Veio o Dilma bolada Que o cara pegava todas as minhas tags de imitação Que eu criei, do perfil que eu criei E usava no Facebook Eu acho muito bom Depois deu continuidade Ah, mas se tinha uma coisa que era boa você trabalhar lá Porque, meu, puta Você saia na rua Todo mundo sabia quem era você Você lotava show, por exemplo, não? Não, não Os honros não te fazem lotar show Não? Não, não É outro público Eu lotava show por causa de internet Previa compensação na padaria Todo mundo era Pode crer Mas eu pagava o pão do mesmo jeito Claro, claro A gente tem aqui o primeiro vídeo seu Que fez sucesso na internet Vamos ver Fica salvando esse Se você quer brincar de Big Brother Eu vou brincar de Big Brother Não Big Brother Não Big Brother Atenção Feche muita atenção Vá até a despensa Pegue o colarinho branco E enfia no seu f*** Guarde bem esse segredo Vá se f*** Deus é Porra Quando eu vi esse Mano, eu caguei de rir Nossa, eu vi Quando surgiu E o mais da hora é que tipo Cara, ali você não tinha a produção Que você teve nos outros vídeos E já era engraçado pra caramba Não E dá pra ouvir umas risadas de fundo Assim De pessoas que não Eles não se aguentavam, né? E que outros personagens você tem Fora a Dilma? Cara, por exemplo Maria Bethânia São as imitações Que eu faço Eu nunca gostei de imitação Eu sempre achei imitação Uma coisa muito sem graça Quem voltou com imitação Foi o Ceará No Pânico Faz muito bem Faz muito bem Porque ele criou um outro estilo de imitação Você já reparou que depois que o Ceará imita alguém Todo mundo consegue imitar essa pessoa? É, porque é muito mais fácil você imitar a imitação É Se falasse pra você imitar o Jô Você não ia saber Igual a Dilma É Todo mundo consegue imitar a Dilma agora Mas eu já consegui imaginar o Jô mais ou menos Porque eu tenho imitação do Carioca Sim Então assim, é muito Você imitar a imitação é mais fácil Então eu achava sem graça imitar Mas aí eu vi o Ceará fazendo um novo estilo Que é uma coisa meio pica-pau louco, né? Ele pega a imitação e faz aquilo meio pica-pau louco A Dilma é isso Tem horas que eu faço a imitação de Dilma sério Que ela fala pausada Tem uma coisa assim Muitas pessoas vão me perguntar Dilma, a senhora está feliz em estar aqui? E eu vou responder Estou muito feliz Essa é a imitação dela Mas aí A filha da mãe Mas aí a loucura Quando vai pra loucura Eu faço Que que é isso? Você fez um absurdo Aí é o pica-pau louco da imitação É uma coisa que a Dilma não faria Mas como você está imitando ela tão bem Você vê a Dilma fazendo isso Mas eu acho que talvez ela faça Eu imagino ela fazendo muito isso Eu imagino isso Você imagina só Uma senhora e tal Cabeça aberta Politizada Inteligente Já passou por uma série de coisas Por uma ditadura Ela deve ser uma senhora assim Legal pra tomar uma cerveja no final de tarde Entendeu? Eu acho que ela tem humor No botecão bem pé sujo É, eu acho que ela tem meio esse perfil O Lula deve ser o dono do bar, aliás O Lula é o dono do bar O Lula tem aquela cara Que tipo É um cara que tem dinheiro Mas é um cara que pega fiado É, rapaz Ah, depois a gente acerta Depois acerta E não acerta nunca mais Entendeu? Eu acho que ele tem Eu acho que ele é O Lula é meio aquele amigo rico Da turma Que sempre pede emprestado Pra pagar Que sai Puta, tem que cortar Você imita o Lula? Você imita? Não, nunca imitei o Lula Caramba Fica aí Companheiro, não sei fazer isso Mas tenta imitar um pouquinho Companheiro, você Não sei fazer isso Todo mundo deve fazer o Lula desse jeito Eu vou imitar o Lula Companheiros Vocês precisam entender Tá vendo? Todo mundo faz do mesmo jeito É igual imitar o Silvio Santos Todo mundo imita, cara Meu sobrinho de 5 anos imita o Silvio Santos Eu acho que o Silvio Santos imita o Silvio Santos Eu acho que o Silvio Santos morreu em 85 E é substituído por um ciborgue Um ciborgue, que é um cara meio Mas sabe que eu descobri uma história Tem um cara do Café com Bobagem Puta, agora eu esqueci o nome dele Tem um cara que imita o Silvio Santos Que ele faz o trabalho sujo Do tipo assim Coisas que o Silvio Santos jamais faria Sabe aquele relógio? Bom dia, são 10 horas Reza a lenda O Silvio nunca ia pro estúdio gravar isso Aí quem grava é o cara Mentira Que imita ele É Quando ele teve problema Sério, mano? Sério Quando ele teve problema na voz Que ele não tava falando e tal Teve um câncer, né? Quem gravou a voz baixinha, doutor? Não é o Silvio Cantão? Era o cara que imita Isso é uma lenda foda da televisão Não é do... Não, e tem uma que é tão boa Que esse cara Ele queria viajar pra fora E o contrato dele ia vencer Tipo, dezembro Ele queria viajar com o contrato assinado Então ele ligou pra secretária do Silvio Porque ele sabe imitar o Silvio Como todo mundo sabe E sabe imitar o Silvio no dia a dia Ele ligou pra secretária Falou assim Olha, tá vencendo É o Pardini, lembra? Tá vencendo o contrato do Pardini E tem o pessoal de olho nele Então vamos fazer Renovar o contrato dele logo E tal, prepara o contrato Vamos renovar E aí a secretária logo em seguida Ligou pro Pardini Porque imagina a secretária vai Mesmo se ela ficasse com dúvida Ela não ia ligar Silvio, o senhor tem certeza Que o senhor mandou Ela não ia fazer isso E aí ela ligou pro Pardini E falou Olha, o senhor Silvio Pediu pro senhor passar aqui Pra assinar o contrato Vamos renovar E ele não foi preso, meu Deus Não, renovou Renovou Genial Genial isso Tá, e quem mais que você emita? Maria Bethânia, quero ver Bethânia Eu gosto Eu sou muito fã da Bethânia Mesmo Eu tenho tudo da Bethânia Eu sou fã da Bethânia e da testa dela É, eu também A testa é maravilhosa Aquilo ali é a testa Você vai fazer qualquer coisa Pra fazer sushi Dizem que, ó Que ela deita E aí eu imita Eu não consegui achar uma música Pra fazer dela Aí eu comecei a fazer Músicas de funk Umas outras coisas Tem o Beijinho no Ombro da Bethânia Beijinho no Ombro foi sucesso Agora eu tô fazendo Beijinho no Ombro com Bethânia E a Ana Carolina cantando As duas juntas? Faz um trechinho Do Beijinho no Ombro Com Maria Bethânia Desejo todas As inimigas Vida longa Pra que elas vejam A cada dia mais Nossa vitória Entrando na Carolina Bateu de frente Eu sou Tiro porra de bomba Aqui dos papos Não se cria E nem faz história Foda demais Boa tarde Puta que pariu Cooper Pode falar isso? Pode falar Puta que pariu Puta que pariu É bom É bom Se esse horário Se não puder Os caras Eu sou meio contra palavrão Eu sou meio contra palavrão Não tô brincando No show eu falo palavrão Mas na vida Em casa eu não falo Eu sou da tradicional Família mineira Então eu sou da época Tipo eu falava palavrão em casa Minha mãe botava pimenta Na minha boca Quebrava meus dentes Porque na minha época Não tinha xuxa Entrometendo Hoje a xuxa Não deixa bater em criança Mas na minha época Ela não se intrometia Mas se intrometesse Também apanhava ela O Prago, o Dave Marlene, o Pan Todo mundo lá Marlene Aliás a xuxa Foi no meu show No Rio de Janeiro Mentira Me caguei todo Sábado agora Você sabia que ela tava lá? Não, não sabia Ela chegou antes Alguém dela Falou que eram seis ingressos E tava lotado Era só os seis ingressos De convite E por coincidência Nesse sábado Eu não tinha convidado Aí a produtora falou assim Ah, libera os convites Então pra comprar A menina falou assim Você vai gostar de quem quer Aí de repente Chega a xuxa, cara Cheia de fumaça Porque eu imagino Que ela anda com fumaça Fumaça e as taquitas em volta Não, xuxa, Sasha O Juno A Sasha tá com uns 20 anos já? Sei, cara Quando eu tinha Acho que 15 anos Ela nasceu Hoje eu tô com 25 E parece que ela tá com 27 O negócio assim Cresceu Igual Bruna Marquezine, né? A Bruna Marquezine Era aquela menina rameleita Que ficava chorando Daqui a pouco É a mais gostosa do mundo Cara, não Eu tinha ódio da Bruna Marquezine Cada vez que saiu Uma lágrima do olho dela Eu queria matar ela Hoje eu Puxa, eu já cheguei Até pra me masturbar Pensando nela Nas lágrimas dela É uma imagem Que eu não queria ter agora Eu ouvi falar Dela Não, você no caso Ah, é muito interessante Você derrubando as suas lágrimas Agora eu ouvi falar Que tá chegando aí A mulher tá chegando aí A Dilma Eu ouvi falar Que ela tá chegando A Dilma A Dilma, ela habita em mim Ela habita? O segredo é o seguinte Muitas pessoas acham Que a Dilma é presidente Uma pessoa física e jurídica Ali Não Isso é mentira A Dilma, ela é um espírito Ela é uma entidade Que baixa numa média Em Brasília De segunda a sexta E aos finais de semana Ela baixa em mim No começo Eu não entendia muito isso Tanto que eu não preciso De maquiagem pra virar a Dilma Não preciso de caracterização Não preciso de nada Sabe? Eu até tô estudando Essa coisa da incorporação Tô frequentando Um terreiro de Umbanda Você é um mero cavalo, então É, sou um mero cavalo Tô frequentando um terreiro de Umbanda No Leblon, no Rio de Janeiro Um terreiro de Umbanda chiquérrimo Por gentileza Que é tão chique Tirei do cu, né? Você viu que saiu de algum lugar Esse terreiro de Umbanda Que eu frequento no Rio de Janeiro Ele é tão chique Mas tão chique Que a preta velha Que desce lá É o Whitney Houston Então Ela desce com o Umbanda É isso aí E aí eu coloco isso daqui Pra muitos é só uma peça do vescoário Ai meu Deus Peraí que eu tenho medo dessas coisas Mas tem o quê de guia? Sangue de Jesus tem poder Peraí Eu coloco isso aqui Vou prender aqui Entendeu? Então atenção Ainda não é a Dilma Ainda não é a Dilma É Que é produção Isso Isso valoriza Isso valoriza você Delícia Eu vou falar isso pra Ketel Eu pensei que já era a Dilma Eu pensei que já era a Dilma Aqui ó Eu fiquei esperando um beijo de língua Mas não rolou Atenção Atenção Não saia daí Não segura essa cara Daqui a pouco Ó Tá baixando A Dilma tá chegando Não saiam daí Que vocês não vão perder Daqui a pouco Segura É do mesmo Ô Neymar Quer saber o seguinte Você tá se preparando Pra copa Porque assim mesmo Se você fizer merda nenhuma Nós já vamos ganhar A copa Que eu comprei De volta com o Coletivation Hoje com a nossa excelentíssima Presença da presidente Dilma Presidenta Desculpa A senhora preferiu a presidenta Presidenta com A de mulher Presidenta é importante Salientar a questão da mulher Então eu A A de amor Vem de busteta Você de coração Oi Calma dona presidenta Porque esse programa Tem muita jovem a assistir Não Não Esse programa é meu Essa emissora é minha E me te ver de quem É minha Você É meu Já fui muito aí dentro Kéfer é minha Gosto muito também Uma pessoa Vê se ela tá cheirosa Dona presidenta É Perfume de rico Perfume de rico É daquele tempo De Curitiba Da pobreza Antes do youtube Eu tinha esse perfume Ah não tinha Não tinha Aí foi o youtube Ah que agora eu sou Góias Aí vem pra cá Não sei o que E tá Fez a moral ali Com os argentinos Tá ganhando bem Com a cacete Tá ganhando bem Tá na aliança argentina agora Isso aqui é uma coisa maravilhosa Conheço Conheço Cristina 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 Minha amiga A senhora já assistia então Os vídeos da Kéfera Assistia todos os vídeos da Kéfera É Todos os dias Muitos Kéfera Falei o que você vai fazer hoje Um dia Você vai despachar uma coisa Vai vetar uma lei Vai cuidar da Petrobras Falei Não Assistiu o vídeo das Kéfera Tá A senhora sabe o que é isso aqui ó Dona Presidenta O que é isso Isso aqui são cartas das pessoas Que ficaram sabendo que a senhora vinha O seu programa é assistido Por senhoras idosas Que mandam cartas É isso Aqui é esse o único programa Que ainda usa a caixa postal Muito bom Que maravilha E nós temos aqui Nós temos aqui as cartas Com dúvidas das pessoas Que mandaram Acho que a senhora podia ajudar Essas pessoas A Kéfera Eu vou escolher aqui Porque por uma coincidência Tem uma carta roxa aqui É essa que vai ser? É essa que vai ser Tudo bem Vamos ver pro presidente Não sei né Todas elas são brancas Vamos ver a roxinha O que que tem A roxa tem criatividade Escolher o melhor Presidenta Dilma Meu marido chega todo dia Cansado do trabalho E não me procura mais Tento fazer um carinho Mas o desgraçado Nem toma banho Antes de dormir O que eu faço? Olha só Isso é uma situação Um pouco complicada Que eu procuro sempre Ajudar a todos os cidadores E cidadões brasileiros Entendeu? Acontece o seguinte Que o homem Ele precisa Ele precisa do carinho a mais Ele precisa da coisa a mais Entendeu? Então por exemplo Ele nem toma banho O homem não precisa tomar banho Eu até indico que não tome mesmo Porque é um negócio de falta d'água Porque há O reservatório da Cantarela Está abaixo de 12% Pois é Deve estar furado Eu falei com o qual Deve estar furado Qual ela passa uma cola ali Uma coisa ali Cimenta aquela porra Que não vai ter problema Entendeu? Então por exemplo A precheca Ela precisa de muita água Para ser limpa O pênis não Você pega aquilo Olha aqui Está bom Então tem que ter uma novidade Tem que rolar uma coisa diferente Entendeu? Oferece para ele As dobrinhas da barriga É gostoso Passa ali o lubrificante É bom Entendeu? Dicas da presidenta Dilma Saúde para nós Para a primeira dica Obrigado Pega mais cartinha Obrigado Vamos lá Golete de beijos Opa Pegou 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 Opa Aqui Vamos mais uma Mandei muita carta dessa Para o show do milhão Antes de ser Impressionante Olha com esse desse A gente sempre consegue pegar a roxa É De tantos envelopes brancos Isso é muita Isso é coisa conspirando Você é conspirando Livre é conspirando Isso aí Eu acredito muito em Deus E faço ele o meu escudo É São Germain também Oi Dilma Eu sou sua fã Moro no interior de São Paulo E conheci um cara muito bonito na balada Qual o nome dela? Não tem nome? Não veio com nome Identificada Anônima Mas ela tem vergonha de falar quem é E curioso que a letra também parece com a carta anterior É Eu estou vendo Ariel 20 Exatamente Olha só Ela conheceu um cara muito bonito na balada Mas não dei para ele de primeira Ele falou que ia me telefonar Mas já se passou um mês e nada E agora? Isso é uma dúvida muito grande Que as mulheres têm Se deve ou não dar no primeiro encontro É dúvida de mulher Porque o homem não tem essa dúvida Ah, devo comer no primeiro encontro? Claro Vou chegar lá e já passa piroca Isso daí é uma coisa comum Inerente ao homem Mas é muito importante Você no primeiro encontro É o seguinte Você dá Se ele quiser Se ele quiser Se ele não quiser Você também não fica obrigando Entendeu? Ah, como é que? Coquinha Não Mas é importante Você saber o seguinte Fez as coisas Tem que ir embora Não tem esse negócio de falar assim Gente, acabou meu Ah, acho que não tem mais ônibus Para eu voltar Para dormir na casa do infeliz Se vira Não, gente Entendeu? Paga o táxi Você paga o táxi Então acontece o problema Porque eu tive um problema Um amigo meu Estava me contando Um ministro Falando que a mulher Dormiu na casa dele Aí depois chegou Falou assim Ah, você tem escova de dente de visita? Eu disse Não Claro que não Eu tenho chimelo Velho de visita Escova não tem Eu uso a minha Ela Nossa, que nojo Usar sua escova de dente Aí você, pô, tá me chupando agora Lambeu meu reto Se eu travasse Eu ia chupar meu cu Você acha que meu pito É mais limpo É minha escova de dente? Tem que ir Vamos para a última carta Vamos lá Última carta Vai, Kéfera Olha, outra roxa É Deus agindo no coração Você quer ter as suas cartas lindas na televisão? O envelope tem que ser roxo O envelope é roxo Não tem nada aqui dentro Essa aí é o correio Também tá uma vergonha É, tá vergonha O correio Não tá funcionando Precisa melhorar Correio Ah, que desgraça Manda carta sem carta Não tem EVT Não tem o selo A única coisa no Brasil que tinha selo Era o correio Nem mais Porque você vê essas meninas Na balada Você pergunta Tudo bem sem ter selo Ah, não tenho mais selo Tô furada Ela já entrega tudo Vamos para a última dúvida Vai Dilma, minha mulher gosta Que na hora da trança Eu bato na cara dela Mas não me sinto à vontade Você é o porquê que o homem no grupo Que é uma bicha Então pega para ela enfiar o dedo do seu Entendeu? Você Fia o dedo em você Porque quando pergunta Ah, minha mulher gosta de enfiar o dedo em mim Eu sou gay? Não, depende do dedo Se for o dedão Me diz Se é o dedão do pé Se o dedão do pé Se você reparar bem Parece a cabeça da piroca Então aí pode ser que você seja Quantos dedos estão enfiando Entendeu? Então Não tem esse negócio de apanhar Se você não quer bater nela Não bata nela Entendeu? Paz e amor Não mereça estuprar Estru... Estru... Ah Agora para terminar esse programa aqui Senhora Excelentíssima Presidente Eu sei que a senhora Sempre faz uns telefonemas ali Muito polêmicos Eu acho que a senhora Ah, eu tenho muito bônus E deve ter o agenda Muito bônus Muitos minutos livres Muitos minutos livres Fiz um bom plano Eu queria que a senhora ligasse Aliás, você é operadora de celular Quer me patrocinar Quer me chamar com a propaganda E pagar a grana boa aí Para eu comprar um carro aí O que que tu acha? Me chama Filé da puta Sim, tá feito mesmo Tá Vamos ligar para o Neymar? Ah Não gosto muito dele não Mas ligo para ele Copa está chegando Ligo para ele Vou ligar para ele Acho que é um momento bom Eu tenho uma coisa muito parecida com o Neymar, sabe né? O que que é? Que eu não depilo a bunda Não depilo O Neymar também não depila? Então, aonde... Não, não é que ele não depila Porque eu não depilo Porque eu tenho medo de passar a cera ali no rego E sair o cu no plástico Então, eu não depilo a bunda Aí o que que acontece? O único lugar do meu corpo que arrepia é ali Aí fica parecendo um moicano com a cara dele Ah Ele tem uma cara de cu do caralho Ok, ok Então, pode passar Dilma telefona para o Neymar agora Dilma agora telefonando para o Neymar Para fazer cobranças da Copa O que que vai acontecer com você, presidenta? Posso ligar para o Neymar? Por favor Tenho um número de cabeça aqui Telefone de disco Olha Tá na memória já É um Se você quiser ligar para o Neymar, periguete Ei É um Alô? Neymar? É Neymar? Adoro você, Neymar Desde que você desenhava aquele spread bonito E agora virou jogador Neymar Ah, Neymar, Neymar Isso Neymar Neymar Ney sol Ney brilho O que? Das estrelas Pergunta se você está se preparando Ô, Neymar Quer saber o seguinte? Você está se preparando para a Copa? Porque assim mesmo Se você fizer merda nenhuma Nós já vamos ganhar A Copa que eu comprei Eu contratei Eu contratei o advogado do Fluminense Então se a gente perder a Copa Ele ganha no Supremo, entendeu? É Eu tenho que ficar ligada nisso aí Mas eu fiquei tão chateada Vida pessoal Posso falar Posso falar o que eu quiser Eu sou dona daqui Eu fiquei muito chateada No que se refere a questões Que triste Daquele negócio Da Bruna Marques A Bruna Marques Isso Aquela morena gostosa Agora está mentida para caramba Está se achando lá no Rio Passa Tal rebola e pirabunda Que vagabundo Ei Está mentida Não, está mentida Eu encontrei com ela A festa do Copa Caval Ai, sou Bruna Marques Dei para o Neymar Me pereré com uma liura Ei, sei lá Agora por quê? Hum Ela é bonita Hum, não é a per... É a per... Hum Não é Ah, tá Ah, não queria aquele negócio Ai, entendi Estava amarrando para o casamento Aquele negócio Aquilo é difícil conquistar mesmo Aquilo ali Tem que falar muito... Pergunta das meninas do WhatsApp Se está rolando muita foto Deixa eu te falar No WhatsApp Ei, você faz parte de grupo Recebe muita foto de pepeca? Não, é Eu recebo muita foto de rola Bom dia Uma rola imensa Não posso mostrar Deu celular para ninguém Porque às vezes aquilo Salva automático Aí, pé Uma rola bonita Vem desenhar Desenhou ali na rola Aí parece ela gorpando Eu já vi esse vídeo Eu tenho no Snap Shows No Tinder Estou roubando no Tinder Eu tentando match Todo mundo Mas não match Com ninguém Porque não tem medo de mim Eu sou o presidente Aqui, tu faz os gols lá Para ficar bonito, viu? Qual o cabelo que você vai fazer? Vai Vai raspar Ah Então tá bom Beijo da alma Deus do seu cu Tchau Até Deus Olha você Obrigado Essa foi a Dilma Ligando para o Neymar Obrigado Dilma Presidenta Excelentíssima Por ter vindo aqui Muito obrigada Tá bom? Eu achava que a senhora Era menos barbuda Pessoalmente, tá? É porque de manhã Eu passo a barba Mas aí o programa É muito cedo Vocês gravam muito cedo Estou gravando aqui Quantas horas agora? Três da tarde Então é a hora Que eu tô acordando Aí eu não dei o tempo De fazer Tá certo Olha só Hoje é dia 11 de abril E faz 20 anos Do lançamento Do SuperSong Que o primeiro símbolo Com o Reis Menos empresários Então a gente vai terminar O programa com o Reis Até amanhã Obrigado, presidente Obrigado por ter vindo Viu, presidente Vamos vocês Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL